Música Medidas para garantir o financiamento do desenvolvimento sustentável foram discutidas na quarta edição dos diálogos sociais rumo a Rio mais 20. O evento foi promovido pela Secretaria Geral da Presidência da República em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social. São 47 dias que temos ainda para toda a organização. Estamos naturalmente preocupados com todos os aspectos. Do ponto de vista da presença internacional, já estão confirmados mais de 100 chefes de Estado. É verdade também com algumas ausências marcantes, por vários fatores, entre eles questões eleitorais. Mas, não temos dúvida quanto à grande representatividade que a Rio mais 20 já está alcançando. Do ponto de vista da participação social, é uma outra grande preocupação. Nós temos sempre reiterado que nós esperamos que essa seja a maior conferência que já houve das Nações Unidas, do ponto de vista da participação, por isso estamos envidando todos os esforços para que tanto a cúpula dos povos, como os outros mecanismos de participação diretamente na cúpula, sejam assegurados. Nós temos feito um trabalho constante com a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado. Diga-se de passagem, um reconhecimento público muito grande ao prefeito do Rio, ao Eduardo Paes, por uma disponibilidade muito grande, assim como ao governador Sérgio Cabral, do ponto de vista de apoio, de logística e assim por diante. E todos os mecanismos nossos de governo também, o Itamaraty, claro, coordenando o Ministério do Meio Ambiente, Casa Civil, enfim, a Secretaria Geral, uma série de ministérios muito envolvidos nessa preparação. E o governo, posso lhes assegurar, não tem poupado esforços, recursos, aquilo que é necessário para que a Rio Mais 20, de fato, seja um acontecimento de grande... que não haja problema do ponto de vista das condições físicas e logística, para que seja, de fato, um grande evento. Agora, nós temos a compreensão que, mais importante do que tudo isso, naturalmente, é o conteúdo. É aquilo que nós conseguirmos trabalhar na Rio Mais 20 do ponto de vista de propostas para a humanidade, de propostas do desenvolvimento sustentável para o nosso futuro. E, nesse aspecto, nós também estamos nos preparando. É importante que o Brasil, além de já ter dado a sua contribuição para aquilo que foi chamado o documento zero, possa atuar muito fortemente na conferência, seja do ponto de vista governamental, da posição do governo, mas, sobretudo, do ponto de vista da sociedade civil. O Brasil vai estar em disputa, naturalmente, um modelo de desenvolvimento, um conceito e uma prática recomendada de desenvolvimento, e aí que é importante nós jogarmos muito peso. O Brasil ser, de fato, um protagonista de uma proposta, apresentando, trabalhando e tornando, na medida do possível vencedora, uma proposta que venha, de fato, ao encontro dos nossos anseios e daquilo que nós acreditamos, da nossa crença naquilo que deve ser o desenvolvimento sustentável. Nós temos pisado e repisado um conceito fundado naquela trilogia já famosa do desenvolvimento sustentável como crescimento econômico essencial. Nós temos plena convicção de que não se pode pensar em sustentabilidade sem que haja, de fato, crescimento, sem que retiremos da exclusão e da miséria, da miséria, milhões de seres humanos por esse mundo afora, e no Brasil em particular. Portanto, já se fala num crescimento econômico necessário, com o direito a explorar os recursos naturais para a inclusão social. Nós não vamos nunca separar um conceito do outro. E, juntamente com isso, a questão do cuidado. Crescer, incluir, cuidar. O cuidado da pessoa, o cuidado do ser humano em todas as suas dimensões, e cuidar da natureza, da preservação. Portanto, contra a corrente de qualquer tipo de desenvolvimento que implique numa depredação irracional e suicida dos recursos naturais. Portanto, esse, digamos que é o fundamento. Mas, a partir dessa base, é preciso que nós, naturalmente, sofistiquemos mais, aprofundemos mais esses conceitos e apresentemos uma proposta que seja viável e que possa ser vitoriosa durante a Rio Mais 20. E, daí, a importância desses exercícios que nós temos feito aqui. Nós atribuímos a esta plenária, a esse laboratório, um papel muito importante, que será, depois, a nosso ver, também consolidado nos seminários que antecedem a Rio Mais 20, seminários que vão apresentar diretamente à cúpula as suas proposições. E, como muitos daqui participarão também daquele seminário, já no Rio de Janeiro, é fundamental que esse laboratório seja o mais fecundo possível. E o tema de hoje é um tema particularmente delicado, que é o tema do financiamento dos recursos financeiros, dos recursos econômicos, para basear, para poder implementarmos o desenvolvimento sustentável em todo o mundo. Já há muito tempo se fala em mecanismos que possam permitir aos países de todo o planeta realizar os seus desenvolvimentos sustentáveis e não se encontrou ainda um mecanismo adequado. A Rio Mais 20 deve se deparar, deve analisar com mais profundidade e, se possível, encontrando um caminho para buscarmos formas desse desenvolvimento. A gente tem, olhando para o mundo, a gente percebe o seguinte, as duas pontas da pirâmide não servem como modelo de desenvolvimento sustentável. Os muito ricos, tanto na sociedade brasileira como no mundo todo, não praticam desenvolvimento sustentável, uma vez que o excesso de consumismo, nós sabemos, ele é inviável. O padrão de desenvolvimento, o padrão de consumo dos setores da elite, nós sabemos que não se aplica, o mundo se acabaria muito rapidamente se fosse universalizado o padrão de consumo das elites. E, cá entre nós, o nosso, muitas vezes. Mas sabemos também que aqueles que vivem nas condições de miserabilidade, tampouco podem ter condições de ter uma relação adequada com o meio ambiente, com a natureza, com a sociedade, porque não lhes é dado as condições mínimas de condições de vida para poder ter uma vida equilibrada e uma vida digna e, portanto, desenvolver uma relação sadia com o outro e com a natureza. Portanto, há que se buscar, e, como sempre, o caminho do meio é o caminho adequado. Nós temos que buscar um caminho em que nós permitamos que se renuncie a um consumo exagerado com a consciência da inviabilidade desse consumo, do aspecto suicida que ele representa, sobretudo para as gerações futuras. E, ao mesmo tempo, nós temos que ter mecanismos que permitam a países, a povos e a setores no nosso país e nas nossas cidades que vivem na situação de miserabilidade, que possam aceder, possam alcançar um padrão de vida minimamente, com o mínimo de dignidade, que lhes permita, sim, viver dentro desse padrão que nós propomos, que é um padrão de uma relação sadia com a sociedade circundante e com a natureza. Portanto, eu espero que, desta manhã de trabalho, possam surgir, de fato, propostas que nós possamos trabalhar. Já há várias propostas que circulam, como a questão toda do imposto sobre passagens, das sugestões de imposto sobre transações financeiras, enfim, circulam nos grandes encontros internacionais várias propostas que teóricos e que analistas sociais e políticos fazem, e nós devemos nos debruçar sobre as várias possibilidades e, quem sabe, criar outras sugestões para que, de fato, possamos propor à humanidade um caminho viável, concreto, para que a gente alcance esse padrão e essa forma de convivência da humanidade com a natureza que nós tanto almejamos. Então, quero desejar um ótimo trabalho a todos. Queria agradecer muito aos nossos convidados de hoje, o Guilherme, o nosso Serginho e o Mineiro, para que agradecer a disponibilidade que eles tiveram para vir aqui hoje e que o debate seja o mais profícuo e fecundo possível. Muito obrigado. Puxa vida, estou olhando aqui para ele, estou esquecendo do Cristóvão. Me perdoe, Cristóvão, evidentemente. Muito obrigado. É verdade. Obrigado, ministro. E eu, que não podia deixar de, acho que, fazer um comentário, tendo acompanhado esse processo desde o início, desde a primeira reunião ainda em São Paulo, quando se começou a discutir a criação desse grupo de trabalho, o quão significativo tem sido o que nós temos feito aqui. Eu tenho acompanhado as negociações em Nova Iorque, pessoalmente, todas as rodadas, e o Brasil ter produzido o acordo que foi produzido no âmbito desses diálogos, é reconhecido internacionalmente, ministro e presentes, como uma referência de envolvimento, como uma discussão que realmente trouxe uma visão, uma forma de participação inovadora diferente. Com todas as limitações que possa ter um processo de construção de consensos, e sempre tem, não, nós sempre vamos estar no caminho do meio, teremos as bordas para lá e para cá, mas nós sabemos que isso representou um avanço muito grande. E, ministro, como o senhor acabou de dizer, o Brasil tem oportunidade, nesses dias dos diálogos, que antecedem a conferência oficial, de realmente construir sobre essa experiência. Eu acho que a experiência que nós temos aqui real é uma experiência muito positiva, mas eu ainda tenho, assim, um certo receio de que a ousadia, de que a confiança no diálogo, a confiança na construção coletiva, que deu a chave para o nosso trabalho aqui, ela ainda não esteja totalmente transplantada para os diálogos que o Brasil está organizando junto com a ONU. Então, seria muito bom se o Brasil pudesse aproveitar essa oportunidade e avançar. Eu não podia deixar de fazer esse comentário. Eu sei que temos tido uma ajuda importante de setores, o senhor mesmo tem, e o CDS tem ajudado muito, e acho que a gente precisa continuar, que ainda dá tempo de fazer um excelente diálogo nesses dias que antecedem a Rio+, 20, se a gente confiar na nossa capacidade de construção coletiva, como temos feito aqui. Agradeço muito. A gente precisa pensar um pouco como filósofos. Eu sei que vocês me chamaram para falar aqui como senador, mas eu sou, antes de tudo, um professor. E eu falo aqui mais na linha do que eu falo nas minhas aulas na Universidade de Brasília, toda terça-feira, no Centro de Desenvolvimento Sustentável. Por isso, eu quero começar, antes de falar em financiamento, situando, como é que eu vou falar sobre financiamento, e dizendo que nós temos que discutir, não é apenas o desenvolvimento sustentável, mas essa a gente vai querer ter uma sustentabilidade desenvolvida. E a ordem das palavras muda completamente a maneira como a gente pensa. Uma maneira é como crescer o máximo, sem destruir muitas florestas. A outra é como proteger as florestas, e aí definindo o tamanho do crescimento. São duas visões completamente diferentes. São duas filosofias que levaram a um rumo ou a outro rumo. Lamentavelmente, o que a gente vem pensando é como crescer o máximo, sem destruir muito da natureza. E não a linha contrária. Isso foi visto no Código Florestal agora. Não houve quase nunca o momento de discutir como proteger. Tudo era no sentido de como produzir, sem degradar o meio ambiente. Mas o produzir vinha na frente, como o desenvolvimento vem na frente do sustentável. Uma coisa é a gente se perguntar como produzir o máximo de carros, poluindo o mínimo, usando o etanol. A outra é perguntar como ter um transporte público mais eficiente, independente do acesso de cada pessoa a automóvel privado. Duas filosofias diferentes. Nós temos que ver, por exemplo, uma coisa é saber como fazer para todos terem uma casa grande. A outra é como todos terem uma casa limpa, mesmo que o tamanho fique restrito. As possibilidades ecológicas. Não falo nas possibilidades apenas financeiras. Uma coisa, por exemplo, é discutirmos como fazer imposto sobre a renda, para diminuir a desigualdade. A outra é como fazer impostos sobre o que se consome, para fazer uma imposição maior sobre os bens que são depredadores da natureza. Quando a gente procura impor um imposto maior para quem ganha muito, e eu sou absolutamente favorável a isso, inclusive ao imposto sobre as grandes fortunas, a gente pode estar aproximando o topo da renda da parte de baixo. Mas isso não quer dizer que a gente vai melhorar o equilíbrio ecológico. Porque o equilíbrio ecológico depende de como a renda é usada, e não do tamanho dela. Então, eu queria dizer isso, para justificar que eu vou falar menos sobre financiamento no sentido comum de como usar o dinheiro que vem dos impostos, e mais no sentido de como é que a gente faz os impostos. Por exemplo, a ideia da taxa Tobin sobre as transações nacionais, claro que é fundamental. Mas mais fundamental ainda é como usar esse dinheiro. Se esse dinheiro for usado para equilibrar as contas públicas da Grécia, para que a Grécia volte a crescer sua indústria depredadora, a taxa Tobin não terá nenhum impacto positivo do ponto de vista do equilíbrio. Ao contrário, poderá ter um impacto negativo. O imposto sobre viagens nacionais e internacionais em avião. Claro que a gente vai precisar fazer uma coisa dessa. Mas uma coisa é dizer, vamos fazer esse imposto porque quem anda de avião é rico. A outra é, vamos fazer esse imposto para que as pessoas usem menos deslocamentos. Até porque, às vezes, o deslocamento em avião pode ser mais eficiente ecologicamente do que o deslocamento em carro. Então, eu quero falar aqui é mais sobre um detalhe do financiamento, que é política fiscal. se nós queremos ter uma sustentabilidade desenvolvida, nós temos que ter uma política fiscal vinculada à lógica, por isso eu falei em filosofia, à lógica do equilíbrio ecológico. E aí, a gente vai ter que ter duas coisas, incentivos a certos bens e desincentivo a outros. Depois eu vou falar sobre a viabilidade política disso. Nós queremos aumentar o transporte baseado no carro privado ou não? Se aceita, o que parece verdade, de que o automóvel privado é um dos vilões do desequilíbrio ecológico, a gente vai ter que aumentar os impostos sobre o transporte privado. Essa é uma política fiscal verde. Nós temos que aumentar os impostos sobre todos aqueles bens que são depredadores. Eu não estou falando como usar esse dinheiro, que é o segundo passo que tem a ver com o financiamento. Eu estou falando a origem do dinheiro, mas não do ponto de vista de aumentar o dinheiro disponível ao governo, mas de reduzir o uso de certos bens. Por exemplo, os combustíveis fósseis não tem como falar seriamente em desenvolvimento sustentável com uma política fiscal que não reprima o uso dos combustíveis fósseis. Como é que a gente fala em desenvolvimento sustentável e subsidia gasolina? é uma contradição absoluta em termos. Ou mesmo o diesel, embora o diesel sendo usado para o transporte público já teria uma imposição tarifária diferente do automóvel privado. Como é que a gente pode falar em desenvolvimento sustentável sem impor de uma maneira que não deixa de ser fiscal custos mais altos para estacionamento, para que as pessoas tenham um desincentivo para o transporte privado. Ou o imposto que a gente paga todos os ônibus sobre carros. Ou aqui no Distrito Federal em que Jet Ski não paga imposto IPVA e o IPI também. Ou seja, todos os impostos relacionados ao produto industrial. Combustíveis fósseis, o automóvel, a madeira. como é que a gente pode falar em proteção das florestas se nós não temos uma política fiscal que dificulte o uso de móveis de madeira e, obviamente, ainda mais de móveis que venham de produtos que gerem degradação biológica, ambiental, como o próprio plástico provoca. Nós demos um bom passo quando começamos a deixar de usar sacolas plásticas nos supermercados. Esse tipo de repressão ao consumo, veja a palavra forte que eu estou usando, a repressão ao consumo é fundamental. E uma maneira de fazer repressão ao consumo, talvez a única, eficiente através do mercado, porque a gente já viu que a repressão por determinação estatal não funcionou bem, em tantos outros países, é através de uma política fiscal. Então, primeira parte, uma política fiscal repressiva para o consumo daquilo que gera depredação. E o outro é uma política tarifária de alívio, mitigamento, como se diz muito hoje, dos produtos que levam à busca de um equilíbrio ecológico. Tem que diminuir tarifas na compra e venda de ônibus. Mas eu vou mais longe. Se nós queremos incentivar o uso do transporte público, nós devemos fazer com que ele fique cada vez mais acessível e até mesmo pensar na tarifa zero em algum momento, em algumas cidades, para que a gente possa deslocar o uso do carro para o automóvel, embora, quem tem dinheiro para o automóvel raramente vai pegar um ônibus que a tarifa é zero. a razão é outra, o que traria uma vantagem social muito grande. Nós temos que ter uma política fiscal que acabe com os impostos de produtos, por exemplo, como bicicleta, que é um meio de transporte extremamente equilibrado quando possível. E há outros produtos que nós precisamos ter uma política de alívio. Por exemplo, não tem sentido ter tarifa, ao contrário, deveria ter um subsídio ao uso e à produção de baterias solares, de moinhos eólicos. Vai ter que ter uma política fiscal que incentive as pessoas a colocarem baterias solares em suas casas. E que a gente comece, em vez de consumidor de energia, cada família a ser produtora de energia porque produz mais do que consome e coloca na rede, como muitas cidades da Alemanha já estão fazendo. Como aqui em Brasília tem uma casa que faz, que eu sei, que é a Embaixada da Itália. Eles vendem energia e serve. Isso é perfeitamente possível de se fazer sem grande dificuldade. O etanol, eu acho que é algo que a gente precisa ter incentivo, mas tendo alguns cuidados. é que o etanol exige terra e, ao exigir terra, ele exige ou destruir floresta ou destruir produção de alimentos. Aí se diz, mas o Brasil tem muita terra sobrando que nem a floresta nem se planta comida, até um certo nível de produção. A partir de um certo nível, não tem mais jeito, porque dois andares de terra não se inventou ainda como fazer. Então, eu falo da política fiscal mais do que da política de financiamento, que é o que fazer depois com o dinheiro. Nós temos estado muito prisioneiros da ideia de como financiar o sustentável, como tirar dinheiro dos países ricos e colocar nos países pobres para que eles equilibrem melhor. Mas ninguém pode dizer que essa transferência de renda vai trazer um equilíbrio ecológico, pode agravar o desequilíbrio, embora seja justificável se chegar a um bilhão dos mais pobres lá embaixo, do ponto de vista social. Mas essas são duas coisas. A gente quer desenvolvimento social ou a gente quer desenvolvimento sustentável ou os dois. Então, a transferência de renda pura e simples, ela não é um elemento de equilíbrio ecológico, embora seja eticamente justificável do ponto de vista social. Dito isso, para ficar dentro do meu tempo, eu quero dizer que sou muito pessimista que o que eu estou dizendo aqui vai ser feito. Uma política fiscal verde. Por duas razões. A primeira é porque teria que ser uma política fiscal mundial. Isso é absolutamente impossível. Qual é o país que vai ter uma política fiscal de redução da produção de automóveis se o vizinho dá incentivo à produção de automóveis? e as pessoas do país que teve a repressão automóvel vai passar a comprar automóvel no vizinho. A gente não gera equilíbrio ecológico e ainda gera desemprego. Por isso que sou muito pessimista sobre os resultados da Ilma 20. Porque cada chefe de Estado que vem, ele vem representando o seu país, não vem representando o planeta. Eu conhecia um presidente que viria representando o planeta e foi derrubado agora faz três meses, que era o presidente das Maldivas. E que eu estava tão interessado que ele estivesse aqui por causa dos discursos que ele faria. Por que ele falava pelo planeta? Porque o país dele vai desaparecer dentro de mais algumas décadas por causa da subida do nível do mar. Então, o problema da população das Maldivas, que não fabrica automóvel, obviamente, que não fabrica praticamente nada, porque é uma ilha de turismo e compra tudo fora, esse é um país que precisa dar uma solução ao planeta. Os outros presidentes, cada um quer dar solução ao seu país. E seria suicídio o Obama no três meses antes das eleições vir aqui falar que o crescimento gera depredação ambiental. Essa deve ser até uma das razões pelas quais ele não virá. E foi ele que disse de uma maneira muito correta, embora triste, em Copenhague não há presidente do mundo. O presidente é do seu país, embora os problemas sejam do mundo. Essa contradição entre os problemas do mundo e as soluções nacionais, políticas, é o que vai fazer muito difícil um acordo com a radicalidade necessária que nós precisamos. vamos ficar com pequenos ajustezinhos do ponto de vista da chamada economia verde. Mas quem vai estar disposto a discutir a necessidade da redução do crescimento como forma de fazer o equilíbrio ecológico? Então, o primeiro problema é que uma política fiscal verde precisava ser mundial. Não é possível. E o segundo é que o eleitor ele é um indivíduo mais do que um ser humano no seu sentido amplo. Quando a gente vota, cada um da gente não tem quem seja diferente a não ser um ou outro franciscano. Quando a gente vota, a gente pensa naquilo que a gente imagina que o governo vai fazer para nós nos próximos anos. Nem décadas. E o que a gente precisa fazer hoje exige o horizonte de décadas ou séculos. Então, os líderes que aqui virão estarão pensando no eleitor na sua casa. E aí, o que eu falei aqui, praticamente tudo é incompatível com o desejo do eleitor. O eleitor não tem sonho, o eleitor tem desejo. A diferença é que o desejo exige o imediatismo. O sonho pode se dar ao luxo do longo prazo. Político que olha no longo prazo é político derrotado. E político que pensa no curto prazo é incompatível com a busca do equilíbrio ecológico. Essa incompatibilidade da ação política nacional e imediatista para uma ação política global e de longo prazo é que nos permite temer que o futuro não seja aquele que a gente sonha, a gente, porque vai ter que ser feito conforme o que cada um, não a gente, deseja. Eu digo isso dando um caminho técnico, dando uma preocupação política, mas, de qualquer maneira, dizendo que, mesmo que fosse impossível, a gente tem que estar brigando como até a razão de ser da gente. E se a gente tem a obrigação de estar brigando, lutando, tentando impedir o desastre, ainda que ele venha a acontecer, ainda que acreditemos que dificilmente ele será evitado, como a gente tem que lutar e começar a luta. A gente tem que fazer até porque é uma razão de ser de muitos de nós. Eu agradeço muito a chance de estar falando com vocês, pedindo desculpas se passam alguns toques pessimistas. mas é o que eu penso, é o que eu sinto e o que me assusta nesse momento. Um grande abraço e muito obrigado a vocês por estarmos juntos, de qualquer maneira, tentando sonhar. Obrigado.